A Associação Fazendo a Diferença no Autismo realizou uma caminhada aqui pelo centro de Três Lagoas. A caminhada faz parte do mês de conscientização do autismo que foi comemorado no dia 2 de abril. O Israel Espíndola esteve por lá e acompanhou como foi essa movimentação. A Associação Fazendo a Diferença no Autismo de Três Lagoas realizou na manhã do último sábado uma caminhada pelo centro da cidade. A caminhada é para chamar a atenção da sociedade para os autistas. A luta destes pais é para que a sociedade possa integrar essa criança, jovens e até mesmo adultos, com transtorno espectro autista. A luta pelo fim da discriminação contra pessoas com autismo deve ser constante, como explica a diretora, presidente da associação. Neste 2 de abril, a associação resolveu fazer uma caminhada para chamar a atenção dos autistas. De acordo com a associação, estima-se que aqui em Três Lagoas são mais de 200 autistas com laudo médico. O objetivo nosso é sempre chamar a atenção para a causa, fazer as pessoas entenderem que o número de autistas está aumentando muito e que a gente precisa se preparar. E mais do que só a sociedade, a gente precisa chamar a atenção do poder público. A gente entende que são muitas demandas, porém a gente precisa que essa causa seja atendida. E nós estamos aqui justamente nesse momento para fazer com que as pessoas lembrem que o autista existe, que ele não é invisível, que ele pode estar dentro de casa, pode não sair. Porque assim, é uma vida que não é fácil para as mães. Às vezes você não pode sair, não pode viajar. Muitas mães não puderam estar aqui porque não é possível com seus filhos. Então a gente precisa que a sociedade e o poder público nos ajudem. É o nosso pedido de ajuda. É o objetivo nosso é o pedido de ajuda. O autista pode ter dificuldades em interagir socialmente, além de deficiências verbais e físicas e padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Tais limitações não os impedem de desenvolver diferentes habilidades e viver uma vida plena e significativa. Este é o desejo de Dona Angelina para que suas filhas Jennifer e Stephanie possam crescer no mundo muito melhor. Seria um mundo que aceitasse elas, aceita, só que chegasse até, como é que eu posso dizer, não precisar de a gente fazer essa manifestação, fazer essa coisa toda para conseguir alguma coisa, né? Porque autismo é todo dia, não tem uma data específica, entendeu? Eu acharia que seria assim, não precisaria da mãe estar correndo atrás, de acompanhante, de auxiliar na sala de aula, entendeu? Que já é direito deles ter, entendeu? Eu penso assim. Os desafios são grandes e por isso o que não faltou na caminhada foram os desejos e pedidos para que o poder público olhe com mais carinho para essas crianças, jovens e adultos. Faixas e cartazes mostram a deficiência mesmo está em oferecer melhores condições de aprendizado e saúde para o autista. Desafios que os pais precisam lutar diariamente, principalmente contra o preconceito. Primeiramente, eliminando todo o preconceito com relação ao autista, né? Porque as pessoas acham que o autista tem limitações, né? E realmente isso não é verdade. O que limita o autista é o preconceito. Então nós precisamos conscientizar a população de que o autista também é um ser humano, né? Diferente da gente, mas ainda assim um ser humano. Obrigado. 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 Obrigado.